Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos com o coração transbordando de alegria, pois no último dia 18 de junho, nós da Assembleia de Deus de todo o Brasil, celebramos 110 anos de nossa história. E com parte de um calendário de comemorações dessa data tão significativa para nós, no domingo, dia 20 de junho, aconteceu de norte a sul do nosso país, o grande batismo nas águas. E é claro que nós não vamos ficar de fora, não é? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós da Assembleia de Deus Caratinga, a família DEC, onde hoje somos mais de 240 igrejas espalhadas pelo Brasil, tivemos a oportunidade de realizarmos um grande batismo simultâneo em todo o nosso campo, onde batizamos 256 novos membros. Música 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 Mesmo em meio a um tempo desafiador, mesmo em meio a um período de pandemia, nós não abrimos mão do nosso propósito de aproximar as pessoas de Jesus. Música 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 voltará. Um forte abraço e que Deus em Cristo nos abençoe.